Olá, bem-vindos ao Páginas Abertas, um programa de conversa com os escritores, onde viajamos para um mundo maravilhoso, o mundo dos livros, hoje em companhia de Olinda Beja. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Pode-nos dizer quem é Olinda Beja? É uma pergunta um bocado difícil, é melhor estar a falar de mim própria. Sou alguém que escreve, que gosta imenso de escrever e que há uns anos a esta parte se dedicou de alma e coração a tudo quanto diz respeito à sua terra, neste caso a São Tomé, por isso. Cresceu fora de São Tomé? Cresci fora de São Tomé, saí daqui com cerca de três anos e aquilo que eu tenho de São Tomé era apenas a correspondência com o pai. Todas as semanas eu tinha uma carta do pai e eu fui crescendo e imaginando São Tomé. Ah, foi, mas o pai e a mãe ficaram. O pai e a mãe ficaram. E o pai manteve sempre a correspondência comigo. Sempre, todas as semanas o barco levava uma cartinha e lá estava eu a ler. E é engraçado que eu, sem conhecer São Tomé, eu ia sempre imaginando as roças, a população, as festas, aquilo que ele me descrevia, juntamente com as fotografias que ele ia mandando. Ele, no registro civil, ele a pilotar as avionetes, que ele tirou aqui já o brevete, tirou em Angola, mas pronto. Ele é enfermeiro na roça Colónia Assuriana, na antiga Rio do Ouro, que hoje se chama Agostinho Neto. Tudo isso me foi acompanhando na minha juventude. Ele, por exemplo, numa carta dizia-me, a minha filha, este fim de semana fui para a roça Santa Margarida, onde ele depois mais tarde também esteve, jantar com os amigos. E eu, naquela altura, nem imaginava como era a roça. Eu é que a imaginava à minha maneira. Exatamente. E correspondeu, quando voltou para São Tomé, essa imagem criada correspondeu àquela que tinha? Não, não correspondeu, era muito mais bonito. Aquilo que eu vi em 1985 superou tudo quanto eu tinha imaginado. Não havia nos meus sonhos, não havia nos meus ideais, nada que se pudesse comparar. Eu lembro-me de chegar a São Marçal com a minha irmã e ficar deslumbrada com aqueles coqueiros na orla da praia, com aquele mar, com as águas quentes, com tudo isso que eu não tinha nem na memória e que não imaginava que era assim. Tão bonito, as tonalidades de verde, a floresta, o sorriso das pessoas. Eu acho que as pessoas aqui em São Tomé utilizam o sorriso como uma arma. O sorriso é lindo e isso tudo vai o deslumbrar-me. E se eu até aí, porque eu escrevi desde sempre, nunca tive ideias de publicar. Nunca. Escrevia por escrever ou para destilar os meus bons ou maus pensamentos, ou as minhas mágoas, as minhas tristezas e também algumas alegrias, mas nunca tive a ideia de publicar. Era escrever e meter na gaveta. Exatamente. Mas depois de conhecer São Tomé, eu pensei, um dia eu tenho que publicar. Então São Tomé foi o... O leitmotivo. Exatamente. Foi aquilo que catapultou, que fez vir à flor da pele. Essa vontade que toda a gente lesse, que toda a gente conhecesse, que toda a gente soubesse. É natural de Guadalupe, no entanto, cresceu em Batapá. Crescia em Batapá. Minha mãe, quando eu nasci, meu pai estava enfermeiro nas nossas plancas e por isso é que ela estava naquela zona. E tinha uma casinha na praia das conchas e ela dizia, porque eu ainda hoje tenho uma paixão muito grande pelo mar. O mar para mim é tudo. Não existe mais nada senão o mar. É uma paixão. E ela dizia, pois, minha filha, gatinhava sempre na areia, gostava do começo da areia. Minha filha não disse pai nem mãe. Minha filha falou, foi com as conchinhas da praia. E ainda mantém uma relação com o Guadalupe? O Guadalupe só de passagem. Agora, à Praia das Conchas, eu vou todos os anos à praia. Sempre que venho a São Tomé, às vezes venho até duas vezes por ano, eu vou sempre à Praia das Conchas. E com o Batepá? Com o Batepá é onde eu vivo. A mãe já partiu, portanto, está a casa que eu preservo, mais o meu irmão e que será sempre a casa da mãe do Batepá. Tem mais familiares aqui em São Tomé? Minha mãe tinha 20 irmãos. Eu lá! Portanto, está a ver que há uma família enorme. Uma vez, à noite, ela, com os seus vagares, com o seu leve-leve, tão tradicional da nossa terra, ela foi meditando os nomes dos sobrinhos. E chegou a quando? 96. Portanto, eu tenho 96 primos. Penso que não os conhecerei todos, embora eles todos me conheçam. Isso já é muito bom. Já é muito bom. Até uma família muito grande. Isso é uma característica de São Tomé, de ter famílias grandes. Sim, sim, grandes, grandes. De maneira que, sempre que eu venho a São Tomé, eu conheço sempre mais alguém, mais um familiar, e diz-me, eu sou filho da prima tal, do tio tal. E é, isso é muito bonito. Vive num dos países mais desenvolvidos do mundo, a Suíça, não é? Leciona, leciona, é docente. Sou. Na Suíça. Acha que conseguiria trabalhar em São Tomé como docente com a nossa realidade de turmas. turmas enormes, onde falta quase tudo. Mas eu acho que aquilo que faz mais falta, e que eu descobri na Suíça, porque eu não conhecia a Suíça, eu concorri por uma brincadeira com um colega. E fui parar, estou lá há 10 anos, e aquilo que eu encontrei foi uma organização extraordinária. Eu acho que, como dizia o Padre Américo, não há rapazes maus. Portanto, não há alunos maus. A sociedade é que os vai modificando. Portanto, o nosso problema com as turmas, o nosso problema com os alunos, depende da nossa organização. A Suíça, na realidade, mesmo a mim, me surpreendeu, porque eu vou encontrar na Suíça coisas que não estava habituada em Portugal. Por exemplo, eu vou encontrar as turmas extremamente disciplinadas, muitíssimo educadas, cumprimentar o professor à entrada, tirar os sapatos. No final da aula, toda a gente é obrigada a limpar a sua mesa, a lavar o quadro, a varrer a sala e a pôr as cadeiras em cima das mesas. O professor que chega e os colegas têm só o trabalho de tirar a cadeira, portanto está tudo limpo. Tenho um papelinho na porta da sala a dizer, conforme encontraste esta sala, assim terás-te-a deixada. Uma coisa tão simples. Eu fiquei maravilhada. E penso que às vezes, embora eles sejam extremamente organizados, às vezes há coisas que me chocam. Por exemplo? Por exemplo, eu não poder fazer barulho depois das oito da noite. Ah! Eu que gosto de falar alto e de rir, não é? Nós gostamos imenso de rir. E de falar com as mãos e fazer gestos. Não se pode. Eu às vezes telefonava aqui para São Tomé, para uma colega e amiga. Eu dizia, lhes estou. E ela dizia, mas estás doente? Eu dizia, não, não se pode falar alto. E eles resolvem tudo com a polícia. Ah, pois. Portanto, se fizermos barulho, o vizinho de cima, às vezes ainda tem a amabilidade de bater na parede. Se não bater na parede, ele chama a polícia e a polícia vem e põe-nos na rua. Portanto, é muito complicado. Há regras tremendas, que nós temos que respeitar de uma forma extraordinária. Mas o ensino está vocacionado. Eles veem o aluno como o futuro, que toda a gente devia ver. Eles é que são o nosso futuro. Eles é que irão tratar de nós. Eles têm que crescer já com essa disciplina. E eles conseguem, de uma forma também lúdica, porque eles fazem muitos teatros, muitas festas. Eles têm muitas saídas. Todos os alunos têm que ir para a montanha, todos os alunos têm que ir para o campo, todos os alunos têm que ir ouvir contar histórias. Têm uma semana por ano para fazerem isso. Para fazerem uma semana de ski, uma semana de campo, para trabalhos do campo, uma semana para ouvirem contar histórias. Histórias tradicionais. Histórias tradicionais. Uma forma de preservar. Uma forma de preservar que nós aqui não temos, infelizmente. Eu acho que seria lindíssimo, nesses termos, pensarmos como a Suíça, que na realidade está avançada, está assim. Então, quando volta para São Tomé, é como... Não, porque São Tomé tem uma coisa que a Suíça não tem nem pode comprar, que é o mar, que é o calor, que é as palmeiras. Eu, às vezes, pergunto a mim própria o que é que seria a Suíça num país destes. Eu penso que acabariam-me também por estarem deitados na sombra da palmeira, porque é tão bonita. A nossa paisagem, eles não têm o mar, como sabem, não é? É um país interior. Mas, daqueles lagos que eles têm, eles fazem maravilhas naqueles lagos. E como é que nós, com um mar tão lindo, tão grande, tão bonito, tão azul... E, às vezes, aqueles lagos, pronto, a gente vai... Porque tem que ser. Porque tem que ser. Vamos fazer uma viagem no Lago dos Quatro Cantões. Eles tiram partido daquele lago. São lagos grandes, tudo bem, mas é um lago sempre, não é? E têm ali barcos permanentemente, barcos que vão para a esquerda e para a direita e fazem festas nos barcos, fazem casamentos nos barcos, tudo. Portanto, eles tiram do seu pequenino país, eles tiram tudo aquilo que podem tirar deles, da cultura. Eles não abdicam da sua cultura, embora haja muitas outras culturas. E, neste momento, há uma miscigenação já muito grande. Sim, sim. Mas, de qualquer das maneiras, eles continuam a preservar as suas tradições, a sua vida no campo, no país agrícola, não é? Eu gostaria de ver isso a partir das escolas. Isso tem sempre que ser trabalho do professor. É de pequenino que se torce o fim, não é? É de pequenino que se torce o fim, não é verdade. Só regressa para São Tomé em 85, não é? Só regressa em 85. E é em 85 que escreve 15 dias de regresso. Não escrevi logo 15 dias de regresso. Mas está, o 15 dias de regresso está baseado nesse retorno. Nesse retorno. Não é? Às origens. É um romance autobiográfico. Em parte é, mas ficcionado, não é? Também tem a sua ficção e muita. Mas parti da minha experiência pessoal para o 15 dias de regresso, eu chamo-lhe uma alerta para todos aqueles que estão na diáspora ou que estiveram, sobretudo, nas minhas condições, que não foram as melhores. Porque, por vezes, eu sinto uma certa indiferença de alguns São Tomenses. São Tomenses daqui, não dos da diáspora. Sim, são Tomenses de São Tomé. Mas como é que tu podes gostar tanto disto se nunca cá viveste? Se saíste daqui tão pequeno? Eles não sabem aquilo que eu passei lá, do outro lado. Não sabem aquilo que eu ouvi. Coisas muito feias. Coisas que me magoavam profundamente. Em que as pessoas me mandavam embora para a minha terra. Porque tu não és daqui. E eu descobrir a minha terra, eu até costumo dizer que sou eu que amo mais África, talvez, do que África me ama a mim. Porque era esta a terra que eu tinha guardada no peito. O Guilherme viveu aquela realidade que o Tenreiro era etata, não é? Que se sentia como um tabuleiro de xadrez. Um tabuleiro de xadrez. Mas o Tenreiro sentia-se... Mas lembre-se que o Tenreiro viveu em Lisboa. Exato. Eu vivi no interior. Era pior. O Tenreiro viveu num clima bom. Que Lisboa vá. Pelo menos tem mais calor. Eu vivi na neve. Eu saio do calor para o frio. Para o gelo. Para a neve. Ninguém imagina o que é uma pessoa que sai de São Tomé e que com três anos a põe lá no meio da Serra da Estrela. Eu fui para a casa de uma pessoa de família, a quem eu passei a chamar mãe, e que vivia viradinha. Eu tinha uma janela virada para a Serra da Estrela. Portanto, o inverno foi terrível para mim. Eu sofri muito no inverno. Nunca gostei do inverno e não gosto. Continuo a não gostar. É claro, e depois havia o problema, por exemplo, na Suíça. Nós temos um inverno tremendo, com temperaturas de 20 graus ou baixo de zero, mas está tudo preparado. Em Portugal, e naquela época, muito menos. Nada estava preparado. Eram cobertores, eram as mãos que ficaram assim um bocadinho tortas, os dedos, com frieiras. Exatamente. Os dedos ficavam todos sem ferida. Porque ganhavam, ganhavam a ferida. Com o frio. Era uma coisa horrível. Portanto, é pena que às vezes as pessoas falem sem saber aquilo que os outros passaram. Aquilo que os outros sofreram. Mas de qualquer maneira, com a sensação também sente o calor. Ah, esta é a minha terra. Exato. Por mais que as pessoas não vejam isso assim, esta será sempre a minha terra. Aqui é que eu nasci. Aqui em Bate de Pau, em Guadalupe, é que ficam as minhas raízes, as estrais e as maternas. E são essas raízes que inspiram na sua criação literária. Sempre. Sempre. Porque eu costumo dizer que, felizmente, o tempo que é amigo, e tudo sabe, resolveu um dia enviar-me a voz do sangue, que me disse a ver um barco de regresso às costas de mãe África, minha mãe. Ai, que bonita. Isto é o que eu vou atender. Eu acho que as raízes estão ali na tal velha eritrineira que o meu trisavô plantou em Melembu. É uma escritora multifacetada. Escreve prosa, poesia e, mais recentemente, um conto infantil juvenil. É verdade. Como, que técnicas é que utiliza para, que técnicas é que mobiliza para a construção desses textos? Porque são textos distintos. Textos distintos. É sim. Há uma das coisas que nós, escritores, agora não falando na poesia, porque a poesia é mais instantânea, nasce dentro de nós. Exatamente, é de... O romance tem que se trabalhar, o conto tem que se trabalhar, tem que, muitas vezes, eu sou uma mulher da noite, sem sentido pejorativo, é claro, não é? Eu gosto muito de escrever da noite. Sim, sim. E aí, eu tenho que ler, tornar a ler o que já, muitas vezes, não acontece na poesia. Portanto, eu encontro que, ou eu acho que trabalho muito mais o conto e o romance. Por exemplo, agora, neste, neste, um grão de café, embora sendo um livro para crianças, demorou-me um ano e meio a escrever. É um livro que trata, no fundo, a história. A história da Ilha do Príncipe. Foi difícil fazer pesquisas para... Foi, foi muito difícil e tenho que prestar a minha homenagem a Jorge Trábulo Marques, que viveu 17 anos em São Tomé, que é um grande jornalista e que me ajudou nessa pesquisa, porque a todos nós faz sempre confusão. Será que não havia aqui outro povo? Será que as ilhas não foram visitadas antes dos portugueses? Até aqui dizia-se descobrimento, agora diz achamento, não é? Como sabe. E Jorge Trábulo Marques consegue-me dar alguns documentos sobre os tempos ancestrais das ilhas. E é isso que eu falo no Grão do Café. As ilhas estarão registradas já pelos naturais, pelos africanos naturais do norte da África, com, pelo menos, o mapa que está, a imagem que existe, é São Tomé e é o Príncipe. Asben e Sanan. Asben seria São Tomé e Asben seria o Príncipe. São novas leituras para a história de São Tomé. E acho que As Crianças que Vão Gostar, portanto, é um livro que pode ser lido por crianças dos seis, até, 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 até aos adultos. Pode deixar-nos só um bocadinho do que era tratado? É, sim, é a história da ilha, com várias vertentes pedagógicas, que começa logo por um provérbio, em forro, de lá basta o cadá-te, só o trabalho é que te dá o teu ter, aquilo que tu tens, aquilo que tu possuís. Neste conto aparece um contador de histórias, que acho que não podemos deixar morrer, que acho que os devemos valorizar, porque a nossa literatura acaba por ser sempre uma literatura oral e não passamos para a escrita. E temos que passar, porque senão vão-se perder grandes valores. Já se começa a perder. Já se começa a perder, não é? Aquilo que os nossos antepassados nos poderiam ensinar. Depois, então, a história sai pela boca de um contador de histórias, Caxipembe, como pode ver o nome, é um nome angolano, portanto, para retratar os contratados que aqui viveram. E a história vai retratar a tal história que nós pensamos que existiu antes da chegada dos portugueses. Porque nós nunca podemos ficar agarrados só à história que está no livro de história. Porque nós sabemos que a história é feita por homens e é conforme aquilo que lhes dá jeito. De maneira que nós sabemos que a história tem muita mentira e que, por vezes, precisamos de ir aprofundar essa mesma história até encontrarmos os originais que, às vezes, não interessam ser conhecidos. Há alguém que, pronto, deixa estar assim, assim está muito bem, não é? Dá jeito, dá jeito de estar assim, continuar assim. E foi isso, precisamente, que eu fui repescar e que tentei de uma forma simples, porque a linguagem é assim, por transmitir às crianças. É uma escritora que ganhou o primeiro prémio Francisco Zé Temreira. É verdade. Que significado tem para si essa distinção? Significado muito grande. Posso lhe dizer que eu fiquei a chorar, fiquei a chorar, sei lá, quase uma hora. Meu marido dizia, mas porquê é que estás a chorar? E disse, porquê é? Quero dizer, e sobretudo por ter sido um livro de poesia. Um livro de poemas que me demorou cinco anos a escrever. E não só por isso, por vários motivos. Primeiro, porque eu penso que o prémio foi ganho com justiça. Porque é ganho por unanimidade o júri. Isso, para mim, é uma vitória. Não houve nenhum elemento do júri que dissesse que há sombra do Alcá. Não, não estava de acordo. Portanto, é unanimidade. Isso é muito bom. Segundo, porque ninguém soube que eu concorri. Não, isso nunca se pode saber, porque estão lacrados. Exatamente. Mas eu não apareço. Quando o prémio é anunciado na diáspora, já não havia hipótese de se mandar a obra. A obra vem através de uma amiga que viaja, que era o último voo que havia, mas para o correio já não dava. Mais ou mais eu vivo na Suíça. Foi muito complicado e depois aqui teve outra pessoa que foi a entregar. Portanto, isso faz com que eu nunca apareça em cena. Não há ninguém que imagina que aquela obra é minha. Isso, para mim, foi uma mais-valia. Foi, na realidade, assim. Tenho pena que o livro ainda não esteja publicado, que ainda não tenha saído. O que eu lamento, sinceramente, porque acho que as pessoas têm o direito de conhecer à sombra do OCA. Estou ansiosa. Todos nós estamos ansiosos. Pronto, acho que, embora depois tenha havido coisas que não correram muito bem, mas, de qualquer das maneiras, só o ter recebido esse primeiro prémio por unanimidade do júri, isso, para mim, foi algo de maravilhoso. Que leitura faz sobre a situação da arte literária em São Tomé atualmente? É assim, eu penso que, atualmente, há uma estagnação. Graças a Deus que temos a São Lima. Porque, mesmo aqueles que sabem escrever muitíssimo bem, há aqui pessoas que sabem escrever muito bem, que escrevem muito bem, que já deram provas disso com outras obras, estão parados. E isso é pena porque a cultura é a base de um povo. Um povo sem cultura é um povo sem alma. E acaba por se deixar aglutinado por outros povos. E perde a sua identidade. E, no dia em que perder a sua identidade, nunca mais a encontra. O que é que acha que está por lhe atrás dessa estagnação? Não lhe sei responder. Não sei se as pessoas se acomodaram. Todos nós sabemos que a escrita não dá dinheiro. Todos nós sabemos que a escrita dá-nos apenas o prazer do nosso nome ficar. Eu costumo dizer, e um dia, quando se fizer a nossa história, apenas a voz dos poetas ficará na memória. Não fica mais nada. Os prédios caem, as casas caem, as árvores abatem-se, enfim, as grandes fortunas por vezes dissolvem-se, mas o nome do poeta fica. Esse permanece. Mas só nos dá esse prazer, só nos dá essa alegria. Não se consegue viver da escrita. E penso que, talvez seja isso, as pessoas veem, mas as pessoas não conseguem viver disso, então acabam por deixar, por se desinteressar, o que na realidade é pena. Porque temos valores. Valores literários bons, valores culturais ótimos, e que pararam. Além, já não falando dos jovens que podem escrever, eu recebo muitas vezes pedidos dos jovens para lhes corrigir, ou poemas, ou para ver as figuras de estilo deste conto ou do outro, mas depois, quando eles querem publicar, não há possibilidade. Isso é lamentável que o governo não olhe para a cultura com outros olhos, com os olhos que deveria olhar. E para si é fácil publicar? Não é fácil publicar. É assim. Já é uma escritura conceituada. Não, não sou. Não vou escrevendo. E, sobretudo, escrevo com o coração, escrevo com amor, escrevo com o sentimento daquilo que tenho cá dentro. Eu sei que há obras suas que são obras de leitura obrigatória. Sim, sim, sim. O 15 Dias de Regresso e Pé de Perfume, livro de contos, é leitura obrigatória nas escolas portuguesas de Luxemburgo, já há quatro anos. Sim, sim. E como é que se sente saber que duas obras suas, não é? São obras de leitura obrigatória. É muito bom. E agora entrou também no plano nacional da leitura, em Portugal, e, portanto, vai ficar na Suíça, as histórias da Gravana, que, como se sabe, foi finalista ao grande prémio PT Telecom, no Rio de Janeiro, e que, entre 600 obras, ficam em sexto lugar. Muito bom. Foi muitíssimo bom. Foi um prémio. Foi um prémio. Aliás, as histórias da Gravana já foram escritas com o prémio literário, dado pelo Centro Nacional de Cultura, foi o meu segundo prémio literário, e chegou ali. Foi pena, mas pode ser que numa próxima ocasião, quem saiba, então as histórias da Gravana vão entrar no plano nacional de leitura e o pé de profundo para os mais jovens. Isto é uma... É uma alegria para mim, e tenho-lhe a dizer que recebi, na semana passada, quando cheguei, recebi um mail de um senhor espanhol, de um editor espanhol, que quer traduzir o botendeio leve-leve para Esperanto. É lá. Ai, eu fiquei tão feliz. Isto são... Esperanto, que é... Pronto, todo mundo poderá ler um dia. São ganhos. São ganhos muito bonitos. Eu fico feliz, eu fico feliz não por mim, pela minha terra. São Tomé, é o nome de São Tomé que vai pelo mundo. É, e o príncipe que vai por aí fora. Por exemplo, eu noto com este livro, Um Grão de Café, que está a sair assim. As pessoas estão a pedir, a Porto Editora, a pedir um grão de café. As crianças estão entusiasmadíssimas. Talvez também porque eu tenha feito... Eu tenho andado sempre pelas escolas a contar a história do grão de café. E estará a ver em São Tomé? Vai ser lançado? Vai ser lançado, portanto, já foi na Ilha do Príncipe. Sim, e agora aqui? Foi esta semana passada. Eu cheguei ontem do Príncipe, onde permaneci estes dias todos, e onde tive uma recepção maravilhosa, onde fui muitíssimo bem recebida, onde as crianças, mesmo em férias, aderiram. E depois andei por algumas roças, por algumas comunidades, a contar a história do grão de café, e a oferecer os livros para essas comunidades. E para quando o lançamento é de São Tomé? Aqui é terça-feira, no Centro Cultural Português. Estará à venda? Pelas 18 horas, sim, sim. Não haverá muitos livros, porque, quer dizer, eu só vinha com ideias do Príncipe. Às 8 da manhã? Não, às 18. Às 18. Às 18. Porque vinha só com ideias do lançamento no Príncipe. Porque eu escrevi para várias... Para a Príncipe? Não, para várias organizações aqui em São Tomé, e não obtive resposta. De maneira que, à última hora, do Centro Cultural Português, telefonaram-me, que queriam o lançamento lá. Como sabe, eu sou professora do ensino de português no estrangeiro. Portanto, sou funcionária do Instituto de Camões. Sim. E, pronto, então, disseram que queriam que eu... Só que eu já vinha no caminho entre Viseu e Lisboa para embarcar. Ah, ok. Quando eu vi Geneve-Porto, Porto-Viseu, Viseu-Lisboa. De maneira que eu trouxe muito poucos livros, porque vinham todos só com o destino do Príncipe. Mas haverá alguns. Qual é o seu escritor São Tomé, de eleição? Continuará a ser sempre Francisco José Tendreiro. Por quê? Eu gosto imenso, imenso. Porquê? Porque ele sente a dor do mestiço. Só que a vive de uma forma... Quando ele diz, ah, mas eu não me importei nada com isso. E eu gostaria, eu gostaria também de ser assim como ele. Eu penso que eu sofri muito mais que o Francisco José Tendreiro. por isso eu leio e releio, gosto também muito do Tomás de Medeiros, gosto do Marcelo da Veiga, gosto da São Lima, gosto da Alda Espírito Santo. Eu leio sempre os nossos escritores, várias vezes. Também para compreender melhor a nossa realidade, para compreender o país. Eu quando saio, eu venho todos os anos, umas vezes incógnita, outras vezes não, às vezes até venho duas vezes por ano, e tenho um poema que diz assim, por vezes procuro-me por toda a ilha. Anda-se para procura. Eu ando à minha procura. Já publicou várias obras. Dezesseis. Sobretudo poesia, não é? Sobretudo poesia. Para quando a próxima publicação? Neste caso seria a obra vencedora. Do prémio, sim, sim, sim. Estamos à espera que seja publicada. Pelo menos, essa promessa era uma das cláusulas do prémio. Vamos lá ver se ela se cumpre. Pode deixar-nos uma sugestão de leitura? Sabe que é difícil, porque é assim. Estamos em São Tomé, Terra Quente. Terra Quente. Mas eu gosto imenso, imenso dos escritores brasileiros. Eu viajo muito, vou muito ao Brasil. Tive também um convite para ir a esta Bienal de São Paulo. E mesmo aos meus alunos, eu dou sempre Jorge Amado. Porquê? Porque Jorge Amado marcou-me muito na minha juventude. É um escritor do povo. É um escritor do povo. E em que não se podia ler. Nós, em Portugal, não podíamos ler Jorge Amado. Porque era um comunista, não era? Porque era comunista. Porque era um homem subversivo. Portanto, as ideias dele não se podiam saber. Não se deveriam saber. E lembro-me que lia Gabriela Cravo e Canela, Os Subterrâneos da Liberdade. Aí já, pela mão do meu marido, que os tinha. Mas na minha casa foi sempre uma casa de muita leitura, outra leitura. Porque os avós e os bisavós paternos, como eu lhe disse no início, eram professores. Mas, de qualquer das maneiras, eu ainda hoje continuo a dar Jorge Amado, O Gato Malhado e Andorinha, sim, há uma história de amor. Eu acho que isso é, que através daqueles animais, nós conseguimos aprender e apreender tanta coisa de maravilhoso. Tanta coisa de belo, tanta coisa daquilo que nós, por vezes, não ligamos às coisas simples da vida. Eu sou uma mulher que ligo às coisas, aos bichinhos, às coisinhas rasteiras. Acho que é isso que tem. As pequenas detalhes, as coisas pequenas. Eu li aquele livro, O Deus das Pequenas Coisas, e acho que é esse livro que nos abre os horizontes. Porque nós devemos amar aquilo que é o mais pequenino. Eu nunca tive as ideias de olhar lá para cima, para as grandezas. Isso é um mundo que não, a mim não me diz nada. Eu sou uma mulher muito simples e quem me conhece sabe que isso é verdade. Sou uma pessoa extremamente simples e gosto das coisas simples. Eu gosto de andar a pé. Ainda ontem à noite eu passeei aqui na Marginal a ouvir o barulho do mar. Isso é qualquer coisa, do meu mar. Isso que é uma coisa bonita. Portanto, quando eu dou aos alunos o gato malhado e a andorinha sinhado, todas aquelas peripécias que se vão passando na vida de dois animais tão diferentes, seja o gato e a andorinha, eu tenho dramatizado e é engraçado que houve um ano que eu fui ao Brasil e fiz a dramatização perante algumas pessoas que acharam lindíssimo. Como é que eu tinha conseguido dar outra volta ao texto, é um livro que eu aconselho, porque é lindíssimo, porque o Jorge Amado escreveu aquela obra contando-a primeiro ao seu filho. Sim, sim, acho que é um livro muito bonito. Sim, sim, acho que é um livro muito bonito. Depois temos outros, temos imensas obras que deveríamos ler algo do Espírito Santo. Não esquecer aquilo que essa senhora fez pela cultura e não só pelo país. Pela cultura, pela literatura, pelo país, as suas lutas, as suas lutas interiores, as suas lutas para que este país fosse na realidade conhecido além fronteiras. E acho que lhe devemos muito. Eu perdi uma grande amiga, ela ajudou-me muito. Foi só do corpo, o espírito permanece. O espírito permanece, mas é preciso que outros continuem a dar a mão a esse espírito. Exatamente. Que não deixem desaparecer. E Maria Manuela Margarido também. Tem poemas lindíssimos. Ok. Muito obrigada. Eu é que agradeço ter estado aqui, a vossa amabilidade, o tempo que perderam comigo. Ganhámos, ganhámos. E foi assim mais um Páginas Abertas. Espero que tenha gostado e conto consigo para a próxima viagem. Bem haja. Tchau, tchau.